A abertura dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional tem um simbolismo muito grande diante dos desafios que temos pela frente neste ano de 2024, que é um ano de eleições municipais e também de muitos projetos a serem votados nas duas casas. O governo federal, na sua mensagem apresentada na sessão de abertura, demonstrou seu compromisso com a pauta social e também com a pauta econômica.